Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Parente. Amigo ouvinte, eu sou Henrique Parente e esse é o programa Evangelho e Vida. Mais uma vez aqui nos encontramos, nos microfones desta rádio, tão importante para todos nós, para que através das reflexões tão necessárias à vida, possamos muitas vezes reformular os nossos conceitos, o nosso olhar para a vida e pensar a respeito de como anda os nossos sentimentos, os nossos valores e a vida em que estamos inseridos, em meio às dificuldades, este momento então significativo para a nossa existência coletiva e pessoal, naturalmente, onde passamos por uma pandemia. Então é importante refletirmos a respeito deste momento principalmente, o quanto este momento reflete também momentos anteriores e, por sua vez, irão refletir nos momentos futuros. E antes de iniciar, inclusive, a proposta de reflexão de estudos do dia de hoje, eu trago aqui um trechinho de uma fala, na verdade, escreveu um grande pensador e filósofo espírita chamado José Herculano Pires, em sua obra Introdução à Filosofia Espírita, diz o Herculano Pires, em seu capítulo 2, Kardec afirma, na introdução de O Livro dos Espíritos, que a força do Espiritismo não está nos fenômenos, como geralmente se pensa, mas na sua filosofia, o que vale dizer, na sua mundividência, na sua concepção da realidade. O Espiritismo é uma doutrina que existe nos livros e precisa ser estudada. Trata-se, pois, não de fazer sessões, provocar fenômenos, procurar médiuns, mas de debruçar o pensamento sobre si mesmo, examinar a concepção espírita do mundo e reajustar a ela a conduta, através da moral espírita. E a moral espírita, ela está toda vinculada, calcada na moral cristã. São a mesma coisa. Então, através desta orientação moral, é que estão as bases do Espiritismo. onde, através da nossa compreensão da vida, o olhar que temos para a vida, para a conduta do homem no mundo, para a conduta de si mesmo, possamos nós fazer uma comparação e, muitas vezes, buscar, como disse o Herculano, reajustar a nossa conduta a essa moral, que é a moral do Cristo. Para que a nossa vida seja uma vida mais plena, mais edificante. E, com isso, vamos todos juntos, transformando, pouco a pouco, o mundo. Claro que o mundo vem sendo transformado com o passar do tempo. No entanto, à medida que a gente se torna mais consciente desta responsabilidade, desta circunstância, nós podemos colaborar mais. E o processo, à medida que as pessoas vão tomando consciência disso, torna-se, ou poderá tornar-se, mais rápido. Uma vida mais plena, mais adequada à proposta que Jesus tem para todos nós. e quem não queria ou deseja que o mundo fique melhor? Então, é importante a gente observar a vida, os porquês das coisas. Daí o Herculano falar, né? Do pensamento debruçado sobre si mesmo, porque essa é a estrutura da filosofia clássica. É aquela coisa da pergunta e da resposta. Então, o Espiritismo, ele nos ajuda a olhar para o mundo de uma forma diferente. Sem tirar a nossa maneira antiga de ver o mundo, mas nos mostrar um novo olhar para que a gente possa livremente comparar aquilo que trazemos em nós com aquilo que o Espiritismo, Cristianismo, naturalmente, estão nos oferecendo. Pois Cristianismo e Espiritismo são a mesma coisa. Amigo ouvinte, o ponto de estudo principal do dia de hoje consta em um Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, número 8. Esse capítulo é Honra a Pai e Mãe, que é um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, o quarto mandamento da lei de Deus, dado pelos hebreus, ou aos hebreus, há muitos e muitos séculos atrás, e que está plenamente de acordo com a atualidade, super atual. Há uma grande importância para nós observarmos e reconhecermos o valor que as figuras paternas têm na nossa vida. Como o nosso pai e a nossa mãe têm influências e são importantes na nossa vida. E todo esse capítulo vem trabalhando uma maneira de nos ajudar a compreender esta importância. E esse item específico que me foi dado, o item 8, fala dos parentes pelo corpo e os parentes pela alma, ou seja, o parentesco espiritual e o parentesco corporal. Que é uma sequência de uma questão trazida por Kardec e que foi vivida por Jesus num momento muito específico e que para muitos chega a ser assim um tanto conturbado, polêmico, que é a passagem onde ele está em um determinado local com os discípulos e naturalmente outras pessoas e chega até lá a sua mãe e seus irmãos. E aí Jesus diz, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos e assim por diante. Então Kardec vem trabalhando essa ideia da relação afetiva dos parentes pelo corpo e a relação afetiva dos parentes pela alma. Então nos diz o codificador neste item 8. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito porque este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são o mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para com os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na terra, a fim de lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Donde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, pois, atrair-se, procurar-se, tornar-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias. Problema moral que só o espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências, diz Kardec, ou seja, pela reencarnação. Há, portanto, continua o codificador, duas espécies de famílias, as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duradouras, fortificam-se pela purificação, se perpetuam no mundo dos espíritos, através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. foi o que Jesus quis fazer compreender dizendo aos discípulos, eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, a minha família pelos laços espirituais, pois quem quer que faça a vontade de meu pai que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa no relato de São Marcos, desde que, segundo este, eles se propunham a apoderar-se dele, sob o pretexto de que perderam o juízo. Avisado que haviam chegado e conhecendo o sentimento deles a seu respeito, era natural que dissesse, referindo-se aos discípulos, em sentido espiritual, eis os meus verdadeiros irmãos. Sua mãe os acompanhava e Jesus generalizou o ensino, o que absolutamente não implica que ele pretendesse que sua mãe, segundo o sangue, nada lhe fosse, segundo o espírito, só merecendo a sua indiferença. Sua conduta, em outras circunstâncias, provou suficientemente o contrário. E aqui, no finzinho do texto, Kardec nos coloca numa posição muito bacana, onde ele estabelece a diferença dos sentimentos, dos valores pessoais de cada um, no caso dos seus irmãos e da sua mãe. É sabido, como o próprio texto aqui nos conta, que os irmãos de Jesus, pois ele tinha outros irmãos, e eram irmãos mesmo, eles não acreditavam nele, não davam crédito a ele, achavam que ele estava louco, tinha perdido desruízo, e até partilhavam de ideias contrárias. E, nesse sentido, é que Jesus faz a referência, como nos orienta o codificador, a respeito daqueles que realmente estão próximos, unidos, ou seja, pelos laços de simpatia, estão olhando para o horizonte e vendo coisas semelhantes. A gente entende que Jesus é um espírito muito evoluído e que estava acima de todos, de todos nesse planeta. Ele é o nosso orientador, o co-construtor do planeta, muitos chamam de governador, etc e tal, mas como disse e escreveu o Evangelho segundo João, ele estava no mundo, e o mundo não o conheceu. Então, a figura de Jesus é aquela que está unida ao Criador, ao nosso Pai, que é Deus. E todos aqueles que estão buscando exatamente viver isso, se aproximam mais dele do que muitos outros, mesmo que sejam parentes pelo corpo. Nesse sentido, ele dá esse exemplo para que através disso também fique patente as diferenças que existem nas relações entre as pessoas. Então, nós vemos famílias aqui no mundo que são famílias mais homogêneas, famílias onde existe reina uma grande fraternidade e outras nem tanto, bem antagônicas. Às vezes, não de todos, de um ou de outro, e nós aprendemos com o Espiritismo que explica melhor a lei da reencarnação, que através das múltiplas vidas ou da pluralidade das existências, nós vamos transformando o nosso ser, o nosso caráter, burilando, adquirindo conhecimento, revendo questões e transformando-se em pessoas cada vez melhores. E à medida que nós vamos nos modificando, nos transformando em pessoas melhores, nos aproximamos da nossa verdadeira natureza, que é uma natureza divina, assim como a do Cristo. Por isso, a afinidade, essa relação de estar mais próximo de conceitos semelhantes e trabalhar juntos com harmonia, com fraternidade, com beleza, é o que os Espíritos chamam de simpatia, Espíritos simpáticos, aqueles que estão mais ou menos de acordo com as mesmas ideias e juntos formam uma família realmente duradoura, porque ela ultrapassa os limites da matéria. Muitas vezes uma família puramente material, onde as pessoas não têm uma relação muito objetiva umas com as outras, na vida espiritual os Espíritos até se desencontram, cada um vai para um lado, para outro, porque não tinham muito a ver. Mas fica aí um detalhe curioso, é que mesmo não havendo em determinado momento essa afinidade, por estar juntos, alguma coisa nasce. E a gente vê aí como em tudo a sabedoria divina, assim como nos ensina o Cristo Jesus. Daí Kardec dizer no texto que existem duas espécies de famílias, as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais, que as primeiras, ou seja, pelos laços espirituais, elas são duradouras, as relações dessas famílias ou dessa família é mais duradoura e cada vez mais vai se fortalecendo com o passar do tempo com a relação de uns com os outros. Enquanto a outra ou outro tipo de família, aquelas que estão mais ligadas pelos laços corporais, com sanguíneos, mas que não tem um a ver com o outro, se dissolvem naturalmente logo após a desencarnação. E, como disse ainda há pouco, amigo ouvinte, esse ensinamento nos proporciona uma grande reflexão a respeito dos acontecimentos que envolvem a vida de cada um de nós. Nós podemos observar na nossa família, principalmente, a relação das pessoas, aqueles que estão mais próximos, além dos pais, os irmãos, que formam a chamada família nuclear, retratam ali uma relação que pode ser mais ou menos homogênea, e que possamos nós aprender com tudo isso e desenvolver gratidão a Deus, afeto por todos esses que aqui estão conosco, para que, através dessas relações, possamos, nós, cada vez mais, termos e desenvolvermos pelas outras pessoas, um grande amor, mesmo que muitas vezes, um amigo, por exemplo, uma pessoa conhecida, tenha mais a ver conosco, como acontece com muitas pessoas, tenha a ver mais conosco do que os nossos parentes próximos, isso é muito bacana, porque vamos ter amigos, e se foi, ou se foram estes, pessoas que viveram conosco em encarnações passadas, e naturalmente vão poder retornar a conviver conosco de maneira mais próxima, numa mesma família, mas a questão é a oportunidade que a gente tem de estar numa família e ali, mesmo que esta não seja uma família muito homogênea, ligada pelos laços espirituais, de espíritos simpáticos, possamos nós ter uma grande gratidão pela oportunidade que estamos tendo de perceber e ter condições de aprendermos a amar outras tantas pessoas e que são tão importantes também em nossa existência e isso faz com que pouco a pouco essa família espiritual vá crescendo até um dia mais lá na frente um pouco talvez bastante ainda mas vamos pensar né, um pouco mais à frente nós vamos ter e ter desenvolvido um grande amor um grande afeto pelas pessoas e essa família aumentada vamos ajudar a construir um mundo muito melhor e desenvolver também trabalhos tarefas em outros lugares muitas vezes para que isso aconteça também na vida de outras pessoas é assim que nos tornamos pouco a pouco trabalhadores desta seara conscientes do nosso papel mas tendo desenvolvido um senso maior de humildade de respeito de amor pelas pessoas do jeito que elas são não do jeito que a gente quer que elas sejam a importância de amar o outro é isso que Jesus fala amar o próximo como a si mesmo um preceito que foi inspirado pelo mundo espiritual naturalmente pelo próprio Jesus mas na época lá né e séculos e séculos antes da existência dele como Jesus de Nazaré como consta lá no livro do Levítico no Velho Testamento ama a teu próximo como a ti mesmo e aí nos tempos de Jesus quando ele encarnou do planeta ele resgata essa como tantas outras pérolas a importância de nós sentirmos uma afinidade por esses ensinamentos não é à toa é pela necessidade que a nossa alma tem de desenvolvermos em nós este sentido maior da lei natural ou seja da lei de Deus em nosso próprio coração e isso é muito bom porque estamos vivendo tempos difíceis muito difíceis de provações coletivas onde assistimos a saída de muitos mas também a chegada de milhares hoje fala-se muito na questão da desencarnação de muitas pessoas e pouco naqueles que estão chegando porque quando chega muitas pessoas também muitas almas vindo pro planeta é um sinal de grande esperança de uma família que pouco a pouco vai crescendo para acontecer mais à frente aquilo que o próprio Mestre nos orientou a respeito do mundo a respeito da transformação do mundo por isso que ele nos pede que tenhamos misericórdia e vários outros valores que preenchem a nossa alma e nos aproxima do nosso Criador assim como ele conquistou essa evolução ele diz que nós também iremos conquistar porque a vida a encarnação e as reencarnações elas tem este propósito o propósito de nos tornar compatíveis na falta de uma palavra melhor com a nossa verdadeira natureza a natureza divina que existe dentro de cada coração de cada alma como disse Paulo de Tarso quando fala que é herdeiro de Deus e que é herdeiro de Cristo porque ele reconhece que existe um Cristo dentro dele não sou eu mais quem vivo mas o Cristo é que vive em mim ele não está falando do Cristo Jesus propriamente mas dessa natureza crística que existe dentro dele mas que está vinculada naturalmente a figura de Jesus porque ele é o nosso modelo é o arquétipo maior é ele que torna possível a gente conseguir enxergar que nós vamos vencer as dificuldades a medida que a evolução for acontecendo com a nossa consciência é a coisa fica mais acelerada até e o nosso empenho naturalmente não é só o saber para que a gente passe a integrar definitivamente dentro de nós e fora de nós a natureza divina que nos aproxima cada vez mais da perfeição ser depois perfeitos como perfeito é o vosso pai que está nos céus nos ensina Jesus e a importância da família ela está aí é um grupo que nos ajuda a desenvolver os valores necessários para que a gente aprenda a viver com a família maior que vai ampliando-se cada vez mais onde nosso coração passa a abrigar as pessoas independente do que elas sejam ou mesmo façam mas a nossa natureza faz com que olhemos para cada uma delas com um profundo amor e assim Jesus procedeu também com a sua família corporal ele apenas no ensinamento estabelece a diferença daqueles que estão vinculados por laços espirituais mais do que por laços corporais amigo ouvinte eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de refletir sobre assuntos tão importantes na nossa vida e que possamos neste trabalho estarmos juntos novamente uma próxima vez através desse programa na rádio Rio de Janeiro chamado Evangelho e Vida muito obrigado e até a próxima se assim Deus nos permitir muita paz a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida Jornal da Rádio Rio de Janeiro 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 Jornal da Rádio Rio de Janeiro